A CIDADE NO BRASIL 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 Tite no fone, we re no fone, o na digide Tite no na fone, we re na fone, chimna digide Tite no fone, we re no fone, chimna rootsi Tite no fone, o na digide Tite no fone, Mbibibibibibi Tite no fone, o na digide Tite no fone, Mbibibibibibi Tite no fone, Mbibibibibibibi I know my ready chodzi A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eleva-te forever more And all my redeemer Eleva-te forever more 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 Amoramu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto